Boa noite, vizinhos. 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 Boa noite. Boa noite, vizinhos. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que ele não gosta... O que ele não gosta? 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 Ah, porque ele não estava morto. Caralho, não estava em um dos drives. Caralho, mole completamente meu. Esquece. Eu tinha que ter curado mesmo a magia. Nem me toquei. Mas é difícil, não. Foi completo e tristeza mole meu. Agora é perder aquele limite. Ah, eu acho que está sem me ver o caso do limite. Mas aquele limite foi horrível. Não pegou nada. Mas ele continua. Se inscreve no canal. E ative o sininho. E até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 HAPPY HALLOWEEN! O que um bom presente. Eu não entendo. Não há bolsa. Não uma bolsa. Não uma bolsa. Não uma bolsa de bolsa. Não é sobre o bolsa de bolsa. É sobre o que está dentro da bolsa. Não, Sora. O que realmente counts, o que é realmente especial, é o ato de dar o dono. A desejar deep em seu coração para fazer alguém mais feliz. Certo. Claro. Obrigado, Sally. Você é absolutamente certo. O que é isso? Eu me sinto tão estranho. Tô muito feliz. Jack, deve ser Sally. Muito? Isso maravilhoso sentimento? Oh, Sally. Você me deu o melhor presente do mundo. E eu não tenho nada a dar para você. O que você gostaria? O que eu posso fazer, Jack? Só nomear isso. Absolutamente qualquer coisa. O que eu posso pedir para você? 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 O que você não tem que pedir para isso? Eu nunca me deu uma real presente. Ah. Ah. Uau. Eu acho que você gostaria de que você gostaria mais do que você me deu. Eu sei. Isso é o que fez isso tão difícil de decidir. Eu não tenho nada a dar para você. Eu não tenho nada a dar para você. Meu coração? Você não tem nada a dar para você. Como? Eu não tenho nada a dar para você. Estou muito feliz com você. O que eu quero pedir para você? O que é você? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL E como é que você vai fazer? Você! Uma cidade aberta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 Você sabe o que é? Isso, pode ser. Ok. Tudo bem. Oh, yeah! Envoi-la! Next time, let me put in a few swimming pools, ok? Então, eu vou... Eu acho que Acroba está bem agora. Sim, obrigado, galera. Ei, você se comporta. Entendeu? Eu definitivamente entendi. Não mais procurando para o número um. Eu estou reformado. Eu quero ser um bom amigo como Genie, mas eu não posso fazer nada para te ajudar. Que tipo de amigo é isso? Oh, não. Não é assim, Iago. Amigos não precisam fazer coisas. Tanto tempo que vocês tenham divertido estar juntos, isso é tudo que importa. Então, o que vocês fazem para divertir? Ah, isso não é muito o que eu conheço. Bem, de qualquer forma... Como eu acho? Gorge, Iago. Eu espero que você não se machucou. Bem... Tanto tempo, eu ainda posso voar. Oh... We're found! Whoa! Uh oh! Não, não é meu lugar. Não, não é meu lugar. Estou na hora? Vamos lá, Al. Deixe-me construir uma ferrovia ou algo. Uh, tudo está bem. Não se preocupe. Genie? Não posso mais manter. E aí? E aí? Ah! 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 Vocês não b materiais que esteem? Ah! Ah... E Sora, sobre aquele amigo de sua, o que você está procurando, você vai encontrar ele, confia em mim. A pistola não seria nada mal. Wide Lens está digitado de novo. O treco está aparecendo mais ainda. E há algo engraçado sobre a cidade de Twilight. Estou vendo dois deles. Olhe, é uma enorme renda de energia, e vem de algum lugar perto da cidade. Eu não sei o que está acontecendo, rapazes, mas parece que há grandes problemas se torna a cidade de Twilight. Tem várias pessoas para fazer um novo. Temos aqui um nível 43, na Praia de Lens. E eu não consigo entrar na Twilight, sem abrir de novo aqui. Falta da Twilight. Estou de boa. E aqui ainda não abriu também. Ah, abriu? Não abriu, mas não sei. Vamos ver o que aconteceu. Uh oh, parece que é um no-go. Não, não. Claro. Talvez a porta se estoura ou algo. Uh oh. É, não posso. Talvez... Mas primeiro, sempre primeiro, tem que ser a Gamiship. Toda essa coisa de Gamiship, pra mim, eu acho muito foda. Eu tenho que jogar. Ah! É, eu consigo, plantar. Certo? Não, eu parei, mas parei de tarde, não, no meio da tarde. Como depois que você saiu, a verdade? Eita porra, está morto! Eita porra, está morto! Eita porra, perdoe? Você quer dizer, onde é a 4 tu está entendendo? Tua parmelho... Ai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho, até se que me diga algo O que é? 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 Ah sim A CIDADE NO BRASIL 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 ESTOURA!! Ah, droga, não conseguiu. Oh, não! Você conseguiu! A CIDADE NO BRASIL 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 Então você está dizendo que é tudo para mim? Veja? Aí você está. E o backup! Nós sabemos que seu pai era um grande rei e tudo. Mas agora é o seu turno. Lembra o que eu te ensinou. Você tem que colocar o passado atrás de você. É hora de sair lá e mostrar a todos que as coisas vão estar bem. Sim, você pode fazer isso. Você tem que viver para hoje. E encontrar seu próprio caminho! Viver para hoje. E encontrar o meu próprio caminho. Não o meu pai. É isso aí! Estou feliz que você disse isso, Simba. Promete-me que você irá ajudar a Simba de qualquer forma que você puder. Tanto que Sora lidar com um perigo. Estou contando em você, Simba. E assim é o nosso bebê. JÁ A MADERÓ? Ótimo, agora vamos ter que se cuidar. Ou acima de A MADERÓ? Vamos ver o Rafiki primeiro. Estou seguro que ele vai poder nos contar algo sobre aquele goste. JÁ A MADERÓ? Quem sabe, mas a voz dele é essa mesmo. Aumenta a taxa de coisas, desce zepunking, quanto mais combos dá mais dano, eu estou querendo dropar coisas a mais, mas eu tenho que estar com isso ai. Eu vou procurar agora o mico do cu azul. Até mais tarde. Você deveria estar aqui se você voltar. LIONDRIFT! LIONDRIFT! RAFIKI! RAFIKI! Eu acho que ela me deu com muito bem a gente aqui. O que é isso? O meu Drive que eu não posso usar aqui, não posso usar Sumo dessa forma? Não posso usar Sumo, não posso usar Limit, ou seja, não posso usar nada que consome Drive. Não minto, Limit consome MP, é Sumo e o próprio Drive que eu não posso usar. É verdade. Olha o brinde de ataque de cabecinha. Lá o Drift! Cadê os bichos? Quero bichos, vou bater. Oh! Uuuuuh! O que é que tá aí? Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 DARK A CIDADE NO BRASIL Parece que. Você acha que há alguma forma que nós podemos ajudar? Hmm... Devemos começar a falar com Simba um pouco mais. Vamos voltar para a Prydeland. Vamos lá. 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 Negativo como? O que é isso? É o que eu estou pensando? Bom hit a menos? É, que bom! O que é isso? 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 Mas eu não estou pensando, acho mais como ele está conseguindo falar as coisas, como a Keyblade na boca, tudo bem. A CIDADE NO BRASIL Ai, como vai? Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 Drifte! Lion Drifte! O que é? Não é por causa. Eu nunca ser o rei que meu pai era. Mas Simba... Isso não é o que você deveria ser. Você não pode ser Mufasa. Você só pode ser você. Todo mundo acredita em você como rei. Eles só querem ver o que você vai fazer. E se alguém diz que eles gostaram do seu pai melhor, é porque você ainda não fez muito. É tudo. Eu sei. Eu sei que isso. Então, stop mufasa e faz algo. Faz algo! Ok. Vamos lá, será? Sim. Por que se sentirem se ele não vai tentar? Vamos lá, Goofy. O exigente rei que um dia vai perder todos os seus amigos. Quem sabe o meu pai? Simba! Estou preocupado por um antigo gosso. Oh, Simba, o rei do nada. Não! Trial e estressa! O rei do nada! O rei do nada! O rei do nada! O rei do nada! Você conseguiu! O rei do nada! O rei do Simba! O rei do nada! 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 Simba! 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 Vem rápido! Há um brilhão de escar, Há um brilhão de escar. Todo mundo, mas Nala, Há fora do nada! E agora ela precisa de sua ajuda! Simba! Ah... O rei do Simba! Todo mundo crescendo e encontrando seu lugar no mundo! Um bom trabalho! Você também vem! O rei do nada! O rei do nada! Get out Way to go, Simba Whoa Are you with me? Now and forever, Your Majesty Oh, my sister, I like it ... ... Realmente esse ar é curto Acabei de completar um dia de game play aqui Vamos dizer que ele nos agrave. Só eu em cima? Baio? Ah tá! Até vou pôr o mundo. Tchau! 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 Oxi! O que foi isso? Presumo que Mickey não vem aqui. Ah, é a mesma coisa. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Voltei, desculpa a demora. Estava preparando meu ultimate jantar. Mistura de tudo que eu fiz no reveillon. Macarrão, lasanha, feijão, fígado, ovo e frango. Vamos lá. Certo. Certo. Nicolás. Isso. Teste. 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 Isso vai ser, pelo menos, mais uns dois dias. Tem que me dar uma foda, né? Por meio, você vai ver que tem sigla, mas não é sensível. Próximo dia, não é, não é? Não é terminado. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Onde vai voltar? Mas vai voltar! Essa foi a pior de tudo Olha, ele caiu com pulis Ele caiu com pulis Ele caiu com pulis Ele caiu com pulis Tudo deve estar aqui Tudo deve estar aqui Como pior! Tem que ser a Organização 13 de novo Nós melhoramos ver Leon Vamos lá Vamos lá Cláudia, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Véio, tudo aqui tá tirando muito dano. Véio, véio. 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 Véio, véio, véio. Véio, véio, véio. Véio, 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 véio. Véio, 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 véio. Véio, véio, véio. Véio, 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 véio. O que é o seu corrento? Oh, minha Keyblade favorita! Essa aí mesmo! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! A meta é o Ground Combo, só nem sabia, essa é a arma que você usa. A meta 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 é a arma que você usa. Atenção. O controle de usuário está terminado indefinidamente. Não é bom. Leon, deixa eu tentar. Esse é o final de alerta. Stop em vez. Bom apetite. Não se fala com a sua boca. Por favor. O que? O que você está saindo? Eu gosto de armadilhar os dois. Eu vou falar isso sempre. Eu acho eles são um canal muito divertido. Nada está vindo aqui. Leon, vamos lá! Vamos lá. Tudo bem! O que é isso? O que é isso? Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. O que é isso? O que é isso? Tem um booster de energia para mim. E uma rotina para o soler. Quer dizer... que estamos set? Bem, como os usuários dizem, nós não sabemos até darmos uma vez. Nós precisamos de um sailor para chegar ao MCP, então vamos para o simulação. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou voltar com essas coisas Eu acho que vamos largar! Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Primeiro para mim. Claro, Tron, é como uma promessa que vamos ver um pouco mais tarde. Ok, então... Eu prometi. Onde está você indo? Ah... Tron... As coisas estão se aproximando na cidade. Os único que estão perdidos de qualquer lugar são os produtos locales. E parece que eles são mais mais antes. Agora, se pudermos só pegar esses três em uma parte... Você está aqui! Bem-vindo de volta! Como é a cidade? A-OK! Não há uma única traição do MCP, não é? Tudo está voltando ao normal. Nós conseguimos. Ei! Por que a longa face? O que aconteceu? Tron, já desapareceu! E ele promete que vamos ver ele novamente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olá, amigos! O sistema está chegando e pronto para o uso de usuário. Tron! Tron! Estão em contato! Sim! E aí! 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 Oh! Injeção! que eu estou nós vamos estar no topo É certo, eu me lembro agora. 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 Uh-oh! Doors, baby! Não é verdade. Deixa eu não pegar nenhum pra ir, não. Deixa eu só dar um pouquinho aqui. Fica boa, fica boa! 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 Será que eu não vou fazer esse último e agora... O NetStyle também já fez, mas a questão é mesmo do... De... enfim... Fazer o evento. Fica boa! Eu vou te mostrar! É! Essa é a rua! Vamos lá! Vamos encontrar essa mansão! Sim! Tão esquecido deste colo duplo, o último combate teria sido muito útil, acho que eu nem precisaria bater no joelho de Zark. O que é isso? Ah, entendi. Não entendi de reset. Ele simplesmente vai atualizando o produto por 7 dias a cada dia. Ai, que peguei isso. O sono chega. O que é 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 que é. Fala, Trofato! Eu terceiro jogo, gente! Quem nunca暫ira ficaria, meu inimigo, vai descer na APP! Quanto incentivar, não é que é que eu me Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O bagulho é do rei. Quando ele nos deu dinheiro para a camada, ele nos deu o cristal também. Mas então, onde o rei conseguiu? Veja? Tem que ter outra cidade. Como você já falou, chegar domingo, a gente vai contar a partir de domingo. Mesmo que eu estou ali todo dia, mas sempre contar o que começar a partir de domingo. Seria mais ou menos isso. Isso? Essa outra cidade deve ser onde o que está faltando daqui foi. Como Kairi. Eu entendo. Cuidado! Eu vou olhar depois também. Mas você está olhando pelo da PSN, linkado, ou está olhando pela Atleti? Não, só para procurar. Tem lugar para o cristal de diferença. Você aumenta? Ahnão, olha só para ordem. Ahnão, olha só pra look. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa! O que é isso? Eu tenho algo que contar você. Eu descobri onde Ansem é. Ansem the Wise. O real Ansem. Ele snuck into Organization XIII Stronghold. E nós descobriremos onde Kairi é. Eu tenho certeza que estamos certo. Mas por que todos vocês vêm aqui? Alguém nos deu uma ideia. Quem? Bem, sua majestade, Sora pensa que seria Riku. É apenas um sentimento que eu tive. Bem, se isso é o que você acha, provavelmente é certo. Você quer dizer que o Riku está bem? Se isso é o que você acha... Eu tenho esperado muito tempo, sua majestade. Diga-me o que você sabe. Isso não é para mim dizer. Mas sua majestade, por que? Eu não quero romper minha promessa. Você fez uma promessa para o Riku? Então ele está bem. Eu posso vê-lo de novo. Meu Deus do céu. Meu melhor amigo. É isso. É isso. Sua majestade. Você pegou a roupa com a cristal de Riku, não é? E você promete não dizer, certo? Meu Deus, pessoal. Isso é muito! Sim. Vamos lá. Agora. Kairi. Riku. Estamos no caminho. Não. 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 Se inscreva em. Não. 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 Amém. . 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 Olha o que está configurando. Eu procurei coisas básicas e não acho. Vai dar uma saquinha. . . . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.